Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão extraordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com doze vereadores presentes, convido o nobre vereador Alex Pinheiro da Silva para leitura de uma passagem bíblica. Salmo 91, 2. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Amém. Passamos para a ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 11 de 2022. Projeto e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Uma vez aceito, coloco em discussão a redação final do projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação final do projeto de lei número 11 de 2022. Redação final do projeto de lei número 11 de 2022. Redação final aprovada por unanimidade. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, informo a todos que estaremos em período de recesso parlamentar no período de 21 a 31 de julho do ano de 2022. Agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão.